Um, dois, olha o último... Três! O que você é? Eu sou um fã, velho! Inclusive, no NET 5 ou outro, que você pode assistir aqui... É isso que me ensinaram pra ver quando você já fez isso. Passar, já tem que pensar lá, pô! Pô, o vacilo bateu, pô! O vacilo bateu, pô! Mas, porra, não escrevi isso aqui, pô!